Então pessoal, aqui dentro do Google Play, vamos trabalhar um pouquinho com a questão das imagens, tá ok? Então como é que funciona a questão dos recursos gráficos? Captura de tela, então ele precisa, os arquivos tem que ser JPEG ou PNG, comprimento mínimo 320 pixels e máximo 3840 pixels. Então, duas são necessárias, já está melhorando, uma vez a gente tinha que cadastrar muito mais, era muito mais trabalhoso hoje em dia, tanto aqui quanto na App Store já está melhorando muito essa questão, tá ok? Com o limite aqui de 8. Então, o que nós vamos fazer? Primeira coisa, pessoal, veja que aqui temos algumas coisas que são obrigatórias. Quando que é obrigatório? Aqui, os campos marcados com asterisco devem ser preenchidos antes de publicar. Então, já vai olhando o que tem com asterisco, tá certo? Então, esse cara aqui é, eu até acho que isso aqui é meio mal sinalizado, isso aqui. Poderia ser, de repente tem outra cor, para identificar outra cor, é necessário. Tenho pelo menos uma marquinha maior aqui, esse asterisco, o cara que é meio cego aqui já não enxerga direito. Mas, olha só, vamos adicionar captura de tela para o telefone. Então, o que poderia ser? Tu poderia dar um print screen, né? Esse aqui, então, é o meu celular, né? Então, eu poderia pegar simplesmente essa imagem aqui e deu para a bola e colocar ali, certo? Então, na verdade, é exatamente isso o que eu vou fazer, ok? Eu vou pegar e vou dar um print screen aqui. Eu vou jogar isso aqui para o punch. Ou poderia ter uma foto do celular, pessoal. Assim, aí vai... Como aqui não é uma coisa... Aqui é o meu objetivo único, é estar mostrando para vocês... Ah, deixa eu tirar esse... Deixa um pouquinho mais bonito isso aqui. Como o meu objetivo aqui é apenas pedagógico, né? Então, eu vou pegar aqui o... Eu vou pegar isso aqui. E eu vou fazer isso aqui, então. Veja que eu estou copiando aqui pelo próprio... E com isso, pessoal, aí você pode estar... Eu vou enviar esse cara aqui. Vou salvar esse cara aqui, aonde? Eu vou, pessoal, pegar aqui o nosso local aqui, que é o deploy. Eu criei aqui uma imagem chamada de imagens para Android. Então, aqui pode ser, então, a tela principal. Tela principal. Tá? Tela principal. Então, pessoal, é isso. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou enviar essa tela principal. Então, eu vou acessar aqui as minhas... O meu local lá. Deploy, imagens, Android. Temos aqui a tela principal. Ok? Vamos ver se ele vai passar aqui. Até porque se não passar... Aí, ó. Veja que passou. Então, passou aqui, beleza. Essa aqui é a primeira imagem que vai aparecer. E aqui, então, nós temos ícone de alta resolução. Então, aqui nós temos um ícone para colocar. Como isso aqui é um curso ensinando deploy, o que eu fiz? O pessoal vê? Eu até coloquei aqui, eu já baixei aqui. Peguei na internet, baixei aqui um ícone, né? Para colocar aqui. Certo? Baixei aqui qualquer imagem. Aqui ele diz que tem que ser 512 por 512. Então, você já redimensiona esse aqui, ó. Pixel 512. Desmarca ou manter taxa. Bota aqui 512 por 512. Opa, perdão. 512 por 512. Ok, ó. Veja que ficou aqui. Ficou meio estranho essa parte aqui. Mas, é isso aqui mesmo. Então, aqui, nós podemos colocar aqui. Botucel. Vou botar aqui, então. Vou botar aqui, então. Curso deploy. Curso deploy. Neri. Certo? Podemos até aumentar o tamanho aqui. Então, 40 aqui, enfim. Certo? Beleza. E está aqui. Uma coisa que eu poderia também, que eu acho interessante, por exemplo, é você salvar assim, ícone 512 por 512. Para você saber depois qual que é a dimensão na ordem viável. Porque acaba tendo tantos arquivos que, às vezes, pode se confundir. Então, vamos pegar aí, ó. 512 por 512. Se você mandar um tamanho que não for de acordo, pessoal, ele já vai dar errado aqui. Ele já vai dizer que não funciona. Tá certo? Então, o que mais que eu tenho aqui? Veja aqui. Recursos gráficos. Então, ele pede aqui para adicionar uma imagem aqui de 1024 de largura por 500 de altura. Certo? Então, veja que ele obriga você a fazer isso aí. Então, você poderia estar fazendo isso aqui. Eu vou fazer aqui uma gambiarra aqui, porque senão... Deixa eu ver aqui. Como é que ele está pedindo aqui? É. Olha só. 1024 de largura por 500 de altura. Aí é para acabar, né, pessoal? Então, eu vou pegar essa imagem aqui e vamos tentar fazer essa dimensão aqui. Então, veja que é 1024... É 1024 de largura. 1024 de largura por 500 de altura. Então, veja que ficou horrível, mas eu vou deixar assim mesmo, por quê? É claro, isso pode ver com um designer, tu pode pegar as imagens. Uma empresa vai trabalhar isso aqui, né, pessoal? Vai ajeitar. Não é o meu caso. Então, 1024 de largura por 500 de altura. Ok? Eu só vou fazer porque esse cara aqui é obrigado mesmo. Certo? Vou botar aqui, então... Esse é 1024 aqui por 500. Se não tiver certa dimensão, pessoal, aí ele já não vai passar. Então, pode ficar tranquilo enquanto é isso. Esse cara aqui não é necessário. Vamos ver aqui em tablets. Se tem algum que é obrigatório. Certo? Não. Ok. Beleza. Veja que eu não vou aqui em Android TV também. Não preciso botar nada. Certo? E aqui também não. Então, com relação a imagens, pessoal, é isso aqui. Tá ok? Show de bola. Na próxima videoaula, a gente vai, então, colocar aqui os demais elementos. Um abraço, até mais e tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.